A convidada de hoje, cara, é a pessoa, ela é conhecida nos bastidores como rainha do e-commerce. Opa, já gostei. Ela além de vender muito na internet, ela ensina também milhares de pessoas a vender na internet, se apaixonou por esse universo da educação, tem uma marca super respeitada, usa várias estratégias diferentes para vender pela internet, ou seja, ela realmente usa a internet para vender e não fica lá só tentando vender na internet. E é uma pessoa que eu adoro, que me ajuda muito, me ajudou em época de X-Tech, me ajuda em época de Loja Integrada, a pessoa que eu sei que eu posso contar sempre. Aí sim, hein? E hoje ela vai compartilhar tudo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Sabrina Nunes, Inder House. Você esqueceu de falar, né? Cortava cana, começou com 50 reais, fui eu que criei esse negócio de rainha do e-commerce, eu que inventei isso. Você esqueceu de contar a verdade? Ela é a verdadeira, bora vender. A gente só conta o palco, né? Tudo que aconteceu antes, pô, a gente vai contar agora. Isso aí foi... Você sabe que essa história de rainha do e-commerce foi ele que inventou, né? Foi ele? Ele que inventou isso. Ele inventou, e ele foi repetindo, e as pessoas começaram a repetir. E eu falei, gente, para com isso, isso é a ideia do Alfredo, gente. Para com isso. E pegou, e a galera começou a repetir. Estamos aqui, então, com a Sabrina Nunes. Sá, conta um pouquinho pra galera, um pouquinho da sua história, um pouquinho de como é que tá os seus negócios hoje, só pra galera conhecer ainda mais e te conhecer também, quem não te conhece aí. A Sabrina aqui também é uma influenciadora, né? A gente tem 700 mil seguidores já lá, quase. Ou seja, é influenciadora, é mãe, educadora, empreendedora, varejista. Esse defeito é foda, varejista. Tem tempo pra tudo isso? Então, tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Eu comecei 12 anos atrás com 50 reais. Cheguei no Rio, aí eu morava ali na Tijuca. E estudava na Gama Filho, porque eu ganhei uma bolsa de estudos lá. E consegui um estágio na PUC. Então, eu vivia pra lá e pra cá. E aí eu li uma matéria no trem, enquanto eu ia pra Gama Filho. Que uma mulher tinha feito 5 mil reais vendendo na internet. E meu maior objetivo de vida era trazer minha filha pra morar comigo. E eu acreditava que com 5 mil reais eu conseguiria fazer isso. Onde ela morava? Em Minas. Você é de Minas? Sim, eu passei por algumas situações difíceis. E eu fui pro Mato Grosso do Sul, lá eu cheguei a cortar cana. Então, foi uma situação bem... Conta um pouquinho antes do começo. Conta esse extremo aí. Conta, conta esse extremo. Eu sou de Minas, de uma cidade chamada Itinga, interior de Minas, no Vale de Aquichonha. Lá, onde eu nasci, as coisas são bem difíceis até hoje, mas eram muito mais há 12, 15 anos atrás. Pra você ter ideia, o meu padrasto levava as pessoas do interior pra cortar cana no Mato Grosso do Sul. Então, eu saí de um relacionamento difícil. Eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 19 anos. Hoje, pra mim, é tranquilo falar sobre isso. Então, eu saí de um relacionamento abusivo. E aí, eu não tinha opção. Eu fui pro Mato Grosso do Sul, levando a minha filha. E aí, cheguei lá. Eu não consegui trabalho. Eu cheguei a cortar cana. Aí, voltei com ela, deixei na casa da minha ex-sogra e fui pro Rio de Janeiro, porque eu ganhei a bolsa de estudos e fui estudar lá. E lá, eu morei com a minha irmã. A gente morava num quartinho, assim. E eu lembro que a gente pagava 350 reais no quartinho. E eu ganhava 50 reais de desconto porque eu lavava os banheiros do dono da casa, sabe? E pra puxar a segunda cama, assim, você tinha que fechar a porta do quartinho, porque não cabia as duas camas. Só aquelas camas que puxaram embaixo, assim. Bem, é isso. E foi por isso que eu fui pro Rio de Janeiro, porque eu ganhei uma bolsa de estudos pra poder estudar engenharia. E eu li essa bendita dessa matéria. Eu sempre gostei muito de ler, sabe? Eu também não tinha celular. Então, tinha que ler. Ia fazer o quê? Dentro do trem. Eu li essa matéria. E aí, eu peguei 50 reais. Fui lá na Uruguaiana. Comprei as bijuterias. E coloquei no Elo 7 pra vender. E aí, o Elo 7 mandou um e-mail. Olha, se você quiser, a gente manda um e-mail pra nossa base de clientes e tal. É 400 reais. Só que 400 reais era mais que o meu aluguel. Só que eu sou uma pessoa ousada. E aí, eu topei mandar um e-mail. Eu não entendia nada de estoque, de venda. E naquele e-mail, eu vendi 5 mil reais, cara. E quando eu vendi aquilo, eu falei, mano, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou vender na internet. A faculdade era de quê? Engenharia de produção. Ah, só engenheiro hoje aqui. Sensacional. E aí, eu descobri todo o universo de comercio. De vender pela internet. Eu gosto de vender. Como foi esse dia pra você na hora que vende? Vendeu num dia 5 mil? Foi durante... Pra quem você ligou quando vendeu 5 mil? Pra ninguém, quem ia acreditar? Você tem noção de onde eu vim? Mas, sim, mas como é que foi essa sensação pra você? Você falou, cara, impossível, é um milagre isso? Como que isso acontece? Não, primeiro que foi muito louco. Porque eu comecei a aumentar o estoque sem ter os produtos. Pra aguentar as vendas. Pra aguentar as vendas. O famoso PDCA, né? Promete, depois corre atrás. Exatamente. Eu comecei a aumentar o estoque. E... Você via vendendo esse cara? Eu não posso? Vai chegar mais gente, deixa eu... Vai precisar aumentar. E aí, foi onde eu aprendi que quantidade é melhor que variedade. E bem nessa época, era um brinco de pérola. E foi esse brinco que eu vendi. Só que, da mesma maneira que o Yellowset foi tão importante pra eu entender as oportunidades da internet, ele também foi muito importante pra me ensinar que eu não poderia depender de um marketplace. Porque na semana seguinte eu falei, o Yellowset, gostaria de enviar outro e-mail. Aí ele disse, não. Por quê? Porque ele não tinha espaço na programação daquela semana. E aí eu entendi que eu deveria criar o meu canal. E que eu precisava criar um site. Que eu precisava ter o meu espaço na internet. Não dava pra ficar dependendo dos outros. E ali era o quê? Na morte do Orkut, nascimento do Facebook, onde explosões de posts orgânicos dava... Um milhão de likes, compartilhamentos. E era coisa de doido aquilo. Na hora que a gente tava descobrindo... Tráfego pago no Facebook. Quem aprendeu naquela época, aprendeu. Agora é tudo mato e tem cobra, mina, arma. Mato nada. Agora é graminha, assim, ó. Mas tem muita oportunidade ainda. Tem muita oportunidade. Porque ninguém faz, né? Direito. Tem muita oportunidade. E... Não, até tem gente que faz direito, mas... Tem oportunidade, porque mesmo onde gente faz direito, dá pra se fazer diferente. É, cara. Tem 215 milhões de habitantes no Brasil. Uma força de compra gigantesca. Muitas coisas que ainda não foram pra internet, né? É, então... Tem gente que faz direito, mas sempre existe fazer diferente. Exato. Olha o corte aí, né? Mas vender venda não importa de onde ela vem. Eu acho que vender na internet é só mais um canal de venda. Continua sendo venda igual. E daí? Você falou que daí você aprendeu, então, que você não podia depender do Elo 7. Você foi fazer seu site. Como é que foi isso? Foi uma merda. Por quê? Mas pra quem... Mas pra quem... Não, mas calma, calma. Porque eu contratei uma empresa bosta. O cara sumiu. Na época não tinha, né? Não tinha. Tipo, Vtex, loja integrado. Não tinha. Não tinha. Xtech, nada disso. Tinha. Não tinha. Ela é logística Vtex. Deixa eu te falar. Mas pra que... Cara, você ficou muito feliz. Pra quem você ligou? Eu não podia contar pra ninguém. Primeiro, eu não tinha contado pra minha mãe que eu tinha saído do trabalho. Na época, eu trabalhava numa empresa na PUC. Eu não podia contar pras pessoas que eu ia sair da empresa e depois eu saí da faculdade. Eu não podia contar que eu tinha saído da faculdade. Ah, tu largou a faculdade, então. Larguei em seguida. Eu não podia contar. E como é que foi? Eu já tinha dado errado. Imagina. Eu já tinha feito todas as merdas possíveis. Tinha dado errado. SPC, Serasa, Cortocana, relacionamento abusivo, se ferrou. Mãe. 22 anos. Filha com a ex-sogra. Imagina se essa pessoa pode contar alguma coisa pra alguém, mano. E como é que foi esse momento pra você estar nessa... Feliz ao mesmo tempo não poder compartilhar com ninguém isso? Como que era a tua cabeça na época? Talvez nem eu sabia que aquilo era um momento feliz. Talvez nem eu sabia a grandiosidade daquilo, sabe? Sabe quando você entra no piloto automático? Hoje eu tomei consciência. Eu tenho vivido um grande momento de transformação pessoal, de entender tudo que eu fiz. Que é muito grande tudo que eu construí, né? Hoje eu tenho mais de 10 mil alunos. E é muito lindo ver a transformação dos meus alunos. É muito lindo ver pessoas que mudaram de vida por conta da minha história. Pessoas que decidiram empreender por conta da minha história. Mesmo que não aprenda comigo, só de ter meu ouvido, abrir os olhos pra poder fazer alguma coisa que ela ama. Isso pra mim é muito importante. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Mas hoje eu tenho um pouco mais de noção e dimensão disso. Mas naquela época eu só tinha um objetivo. Trazer minha filha pra morar comigo. Então as outras coisas, elas não importavam. E o nome, Francisca Jóia, veio de onde? Era o nome da minha avó. Era o nome da minha avó. Eu queria um nome forte, bonito, diferente. Francisca. O nome dela. Eu gosto de coisas que contam histórias, sabe? E foi desde o início? Foi desde o início. Tipo, nasceu já a ideia ali. Não, não. Eu ia chamar Dolls. Aí um amigo meu falou assim, Dolls, Dolls, Dolls. É, tipo... Não faz sentido. Isso é tipo biscate. É horrível esse nome. Aí eu falei com ele, ah... Então eu vou pensar em outro nome. Aí eu voltei pra ele, ah, eu vou chamar de semijóias. Aí ele falou, pô, semijóia é igual carro seminovo, não é novo nem usado. Eu falei, putz, mano, tudo semiferro. Eu falei, ah, vai chamar Francisca, que era o nome da minha avó. E vai chamar Joias Contemporâneas. Que segundo a BNT... Eu fui na BNT estudar essa porra. Qualquer produto com mais de 10 micras de ouro pode ser considerado uma Joia Contemporânea. E o que isso muda no fim do dia? Muda alguma coisa ou não? Na hora que você vai pagar imposto, da venda... Muda na construção de marketing do produto, de marca do produto, de posicionamento. Quando eu comecei a Francisca, né? Eu fui a primeira loja de semijóias do Brasil. É a maior hoje. E naquela época ninguém falava Joia Contemporânea. Hoje a Francisca é só Francisca, porque acredito que a gente pode ter outros produtos dentro e tudo. Mas nós criamos o termo Joia Contemporânea. E hoje os produtos não são só mais semijóias. Também existe joias contemporâneas, semijóias. E isso ajuda na hora de fazer o marketing? Isso posiciona, isso agrega valor, isso diferencia. Porque vender na internet, você vende com o quê? Imagem e palavras. É isso que eu ia te perguntar, você acha que criar história é... Eu acho que assim, eu acho que existem duas internets. Existe a internet da disponibilidade e preço, entrega, e é isso. E é meio para aquele cliente que está precisando e procurando. Acho que essa é uma internet. Que vende commodities. É, que vende commodities. E ela é gigante, ela está ali, ela acontece. E é maravilhosa. E é maravilhosa. E existe a internet de você criar desejo. Que é a internet do conteúdo, da marca. Super coffee, desinchar. São as internets que, cara, criam histórias ao redor de um produto. E aí tem conteúdo, influência, experiência. E aí aquilo ali faz você pagar 100 reais na porra de um café. Faz você, sabe, pagar 100 reais na vitamina de crescer cabelo. Que eu acho que tem muito isso. E eu acho que você navega muito bem os dois, mas tem muito mais traços para essa questão. Você acha que contar história hoje é o caminho mais sustentável na internet? Eu vendo muito mais valor do que preço, né? Eu sempre vendi muito mais coleções. Acredito muito mais em coleções, né? O que é uma coleção? Uma coleção é um agrupamento de produtos que contam uma história. E é muito mais fácil você vender... Desculpa, corta, né? É muito mais fácil você vender uma coleção que vender um produto sozinho. Principalmente quando a gente fala de moda, de tendência, de produtos que são para mulheres. Quando esses produtos, eles vêm agrupados, seja eles por cor, por ideia, por tendência. Ah, mas como é que eu faço uma coleção de maquiagem? Cores. Ah, coleção flores. E aí você pega tonalidades de flores. Ah, coleção primavera. E traz tonalidades de flores. Ah, como é que eu faço uma coleção de roupa? Ah, você pode ter uma coleção chamada pretinho básico. E aí você traz várias tonalidades de preto. E sabe o que é mais interessante? Porque com uma coleção você pode pegar produtos que são antigos e estão parados e traz uma nova vida para esse produto. Porque a arte de vender, você dá nova vida para esse produto. Fazer com que o nosso produto seja interessante e assim o nosso cliente compra. Acho que o cliente não compra o produto porque ele não viu o valor naquele produto, né? Ele não enxergou ainda que o produto vale mais que o dinheiro dele. Porque é assim que acontece a venda, né? A gente vende quando o dinheiro do nosso cliente vale menos. E o ato de fazer coleção é isso. É contar história. É gerar desejo. E aí isso eu faço através de embalagem. Através de vídeo. De foto. De texto. Você me contou uma vez a tua sacada para contratar as influenciadoras. E, cara, a sacada foi muito boa. Eu acho que hoje isso é um tema que você super domina. Acho que você se transformou em uma ao longo do tempo, né? É sócia hoje de influenciadoras em negócios ligada ao digital, ajudando as pessoas. Mas não sei se você vai se lembrar. A gente lá no teu evento que acontece aqui em São Paulo. Por sinal, cara, fica aí a dica. Super legal, galera. A gente vai fazer de novo para 1.500 pessoas. É muito bacana mesmo assim. Você me contou que você escolhe as influenciadoras que fazem maquiagem. Porque elas mostram mais a mão e o pescoço e a orelha e tal. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Que eu acho que é um assunto que a galera hoje aqui que assiste a gente tem bastante dúvida. Na verdade, eu me tornei influenciadora por causa da Bianca, né? A Boca Rosa. Que, inclusive, é uma grande amiga minha, parceira. Uma pessoa maravilhosa na minha vida. E uma vez a gente falando de negócio, ela falou, cara, você precisa falar mais. E eu não falava, eu não fazia vídeo. Eu não tinha coragem de me expor. E aí a Bianca me potencializou. Ela me mostrou a oportunidade. E naquela época, também estava surgindo a profissão de influenciadores digitais no Brasil. Eu comecei a fazer... Isso foi quando? Eu não lembro exatamente a data disso aí. Foi 18. É, talvez 20 já. Aí, eu comecei a fazer vários trabalhos. Na verdade, eu comecei a buscar como é que eu posso encontrar influenciadores que conectem com a minha marca. E aí eu pensei, putz, ela tem que estar com a mão em evidência, porque eu vendo anéis. O rosto tem que estar em evidência, porque eu vendo brincos, né? Aqui o colo, porque eu vendo colares. Falei, putz, ninguém é melhor que a galera da maquiagem. E é óbvio, né? Eu vendo acessórios e você poderia pensar, putz, por que não a galera de moda? Porque quando se fala em moda, a evidência fica muito maior na roupa. E é amplo, né? O que faz a diferença. A imagem abre. Puta sacada. Não, é isso que eu falei. E a galera, quando vai procurar influenciador, procura quantos seguidores, quantos seguidores e tal. Ela tentou botar o produto dela no contexto do cara. É porque a intenção de compra da pessoa que está vendo a pessoa se maquiando é um de, putz, como que eu fico mais bonita, como que eu me arrumo melhor. E ela vai reparar os acessórios. Ela vai reparar os acessórios. E quanto tempo ela fica mostrando acessórios? Muito mais tempo. Entende? É muito mais tempo de tela que a pessoa tem. Muito mais tempo isso aqui, muito mais tempo. Sensacional. E foi aí que eu fiz, nossa, eu cheguei a ter, acredito que umas 25 influenciadoras fazendo ações com a gente. E aí eu fiz collab, fiz coleções assinadas com GK, Bia, Bruna Tavares, Francine. Cara, tu surfou muito essa onda dos influenciadores. Sim, 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 a gente vendeu muito. Engraçado que hoje eu acredito que o modelo de comportamento mudou muito, sabe? O processo de compra ligado a influenciadores, eu acredito que tem outras vertentes hoje, sabe? Em que sentido? No sentido que hoje micro influenciadores têm mais poder de conversão. Que os macros, os macros potencializam mais branding do que... E que os micros vêm mais para conversão. E eu acho que são poucos nomes no Brasil... Mas a Bia converte, né? A Bia é fenomenal. Então, mas eu estou te falando, são poucos nomes no Brasil hoje. Óbvio que eu estou falando poucos, não estou falando de 10. Mas acho que, sei lá, devem ter 100 influenciadores no Brasil que conseguem hoje ser canal de venda e canal de mídia. Que conseguem alcance e conseguem venda, resultado de venda. Eu acho que são poucos. Acho que a Bia, a Virginia, você tem a DK, mas você tem poucos, cara. Porque no final é muito vil e aí, cara, é um tiro de canhão muito grande que a conta para fechar tem que vender muito. E, cara, o cliente não está no momento de consumo. Porque o cara está falando... O Whindersson está fazendo uma piada e vai lá e... Não tem muito esse... A minha visão é um pouquinho diferente, mas vai para o mesmo sentido. A minha visão é que a conversão, ela vem muito dependendo da construção da audiência da pessoa. Exemplo. A Bia, ela converte muito maquiagem porque toda a audiência dela foi construída, ela falando de maquiagem. Eu converto muito bem qualquer coisa que eu falo de e-commerce porque toda a minha construção de audiência foi falando disso. Então, eu acho que é muito sobre a construção da audiência. E não só sobre a audiência. Talvez seja isso. Talvez se o influenciador for muito aberto, ele acaba perdendo força porque a audiência vai se sobrepondo. Por exemplo, você, para falar de tecnologia, você deve converter muito. Agora, se você for falar de roupa, nem tanto. Quando eu falo de software, é... Deve ser magnífico. Porque é muito empreendedor. O cara fala, pô, o software está falando que o software está... Então, está aqui o meu valor é diferente. Se eu fizer uma campanha de moda para a Miss, a reserva é diferente de eu fazer um contrato de virar parceiro, embaixador de um software. Sim, porque você é muito mais referência em tecnologia do que moda. Não, mas essa sacada da maquiadora, eu acho tirado. Porque eu acho que... Acho que são duas coisas quando a gente fala de influência em negócio, né? E eu acho que você é um puta case hoje nisso porque você transformou influência em negócio e agora está criando um negócio a partir da influência. Eu acho que, primeiro, está nesse recrutamento. As pessoas, elas não têm essa rotina de recrutar, de olhar, de garimpar. Então, o cara não é a fulano de tal. Cara, é garimpo. Por quê? Porque o fulano de tal, ele pode ser perfeito. Ele vai estar viável. Ele vai ter agenda. Como é que ele trabalha? Quantos influenciadores hoje não é uma merda contratar porque o cara é ruim de trabalho? Conexão da marca com o influenciador, sabe? A filosofia da marca com a filosofia de vida do influenciador. Exato. Porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando verdade na internet. Não é à toa que o TikTok está vindo com toda a força. Eu sou... Eu amo o TikTok. Eu tenho feito muita coisa no TikTok, inclusive. Eu acho que é essa parte de capturar o influenciador. E aí o segundo é, cara, trazer contexto para ele na sua estratégia. Eu acho que é muito assim, Ah, faz um post aí, vê o resultado. Pô, toma aqui teu cupom. E aí eu acho que muitas vezes acaba não criando um contexto para aquilo ali acontecer. Você olhando para a tua estratégia e falando, Cara, talvez faça sentido eu contratar esse influenciador para remarketing. Eu não vou usar ele para poder adquirir a audiência, porque ele não vai impactar. Mas se eu pegar a audiência que eu já tenho e jogar a imagem dele, porra, ele vai conseguir criar mais interesse, chamar atenção. Então eu acho que falta, assim, hoje eu acho que é um assunto muito amplo. E as empresas que estão virando plataforma de influência, né? Que é uma Desinchar, Supercoffee, Bold. Cara, todas essas estão conseguindo voar de forma exponencial. Mas aí quando você vai ver, tem 10 pessoas no time, 15 pessoas no time. Então não é uma coisinha do, Ah, contratei um influenciador. Não, não é. E assim, tem um investimento pesado, né? Tem um investimento pesado. Não é só um influenciador. E não é contratar um influenciador uma única vez. É isso. Isso é muito legal falar também. Influenciador é uma loja, cara. Você tem que olhar como um aluguel. Se você não tiver essa visão, a chance de dar merda é loteria. Essa é a real? É porque eu acho que a audiência do influenciador, ela precisa ver constantemente a pessoa ali, a marca ali, né? No espaço. E deixa eu te falar. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que a galera que está ouvindo vai ter. Em algum momento você acha que perdeu a mão entre o foco no mundo da educação e no negócio? E na Francisca? Porque você acabou não colocando uma CEO na Francisca para focar na educação. Então meio que você acaba, fica ali como CEO dos dois negócios, liderando os dois negócios. E os dois negócios crescendo. Sim. A demanda crescendo. Até eles são complementares, então isso melhora um pouco. Mas você sentiu já em algum momento você perdendo a mão. Cara, quando eu vi, eu estava muito focado em educação e, porra, deixei o negócio aqui mais devagar. Quando eu vi, eu não dormia mais, não comia mais. O Jesus é doutor em engenharia mecânica. Quando eu vi, eu falei com ele, mano, é o seguinte, tu sai dessa porra, dessa pulque, vem trabalhar comigo. Foi assim, foi indo assim, entendeu? Quando eu vi, a gente assustou. Eu falei, porra, tem mais de 60 colaboradores. Ela pode contar, ela pediu para Deus, Jesus veio. Tava demorando. Ela pode... Tava demorando. Ela não pode falar que, pô, já pediu para Deus. Não veio. E aí ele veio, e aí veio te ajudando aí exatamente nesse papel da gestão do negócio ali. Mas você acha que ter dois negócios, às vezes te... Você acha que eu tenho só dois? Opa! Olha só. Não, eu sei que tem mais. Conta mais dos outros aí. Falando, tipo, né, os dois que eu acho que você está mais, mais na execução ali como CEO do negócio. Ah, claro que você... É como equilibrar tudo, né? É como ser mãe de família. É como ser mãe e fazer... E empreender. Eu acho que... Que é desafiador. E que você acaba deixando... É óbvio que se eu não tivesse a educação, talvez a Francisca seria maior. Pode ser que sim. Talvez se eu não tivesse a Francisca, a educação poderia ser maior. O que te move mais hoje? Talvez sim. O varejo ou a educação? Eu não me vejo sem o varejo, porque eu acho que é como se fosse o meu laboratório, sabe? E... Mas é lindo a transformação que eu causo na vida das pessoas. É louco como eu vim pelo dinheiro desde lá atrás. O meu sonho é de trazer minha filha. Eu precisava de dinheiro para trazer minha filha. Mas hoje não é o dinheiro mais, sabe? Hoje é uma simples mensagem que uma pessoa fala, olha, eu saí da depressão porque eu vi um vídeo seu falando, cara, acorda, vai lá, vende. Olha, usa esse script aqui. Então é muito mais. Porrada. Irado. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Toma essa agora também. Gente, ele é muito mala, né? Como é que pode? Tem umas quatro difíceis aqui vindo, hein, querida? O tempo está nublado. Acabou ainda, não? O tempo está nublado para você. Qual foi o dia? O dia mais feliz. Pode ser dois? Nascimentos dos filhos? Não, tirando o nascimento dos filhos, está ficando muito padrão. Está muito comum essa resposta. Quem deixou vocês participarem do podcast? Tá. Um dia muito feliz. Um dia muito feliz. Quando eu tive um milhão na conta e vi que não era sobre um milhão. Eu achava, mano, quando eu tivesse um milhão, minha mãe falava assim, vou ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na Mega Sena minha vida vai mudar, vou sair dessa desgraça dessa vida. Era bem assim, sabe? Sabe que o pobre grita, né? E grita muito. Não é pouco, não. Lá em casa, minha mãe gritava muito pra caralho. Não ia falar muito palavrão ainda. Gritava. Eu vou ganhar na Mega Sena que eu vou sair dessa vida. Eu vou ganhar um milhão na Mega Sena. Aí eu tinha um milhão, mano. Aí eu botei um milhão na conta e era só um milhão. Então esse foi o dia. Sabrina, como que foi quando você viu, você falou, pô, não é tudo isso, mas o que você sentiu nessa hora? O que foi a realização que você teve naquele momento ou logo depois? Não teve realização nenhuma. Eu falei assim, ó, gori idiota, não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro, gori idiota. Você achou que era sobre isso? Põe, otária. Foi isso, sabe? Foi aí que caiu a ficha. Foi aí que eu entendi que nunca foi sobre dinheiro. Que eu achava que era sobre dinheiro. Foi aí que eu entendi que não são números, são pessoas. E é o seguinte, e é o seguinte, durante essa jornada, passando por vários alunos, qual foi a opinião que você teve que você mudou, assim, extremo? Uma coisa que você acreditava e você mudou completamente? Além de não é só sobre dinheiro. Além de não ser só sobre dinheiro. Você acreditava muito... Essa eu acho que é a maior, assim, saca? Não tem outra. Eu acho que essa é a maior. Imagina, uma pessoa pobre, mano, que não tinha nada. Você tem noção que eu fiz segundo grau andando de canoa? Eu tinha que ir de canoa para a escola. Porque a minha filha estudou segundo grau em escola pública, porque na minha cidade não tem escola particular até hoje. Que o meu padrasto é analfabeto. meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Então, assim, eu venho de uma realidade muito diferente, mano. Tipo assim, eu tinha tudo para dar merda. Tinha tudo para dar errado, cara. Tudo para dar errado. Mas é um outro dia muito feliz que eu posso te contar. O dia que eu construí uma casa para a minha mãe. O sonho da minha mãe era ter uma casa na roça. Aí eu construí uma casa para ela. Casona, com piscina, do jeito que ela sempre sonhou. Quatro suítes, aquelas casonas de roça bonitonas mesmo. Tá lá. Então, acho que hoje tem uma coisa que eu falo muito que é ser feliz com a felicidade do outro, sabe? Aí não vira mais dinheiro. Tem que exercitar isso, né? Senão isso também vai mudando ao longo do tempo. Tem que saber não reciclar. Última pergunta. Essa é polêmica, essa é pesada, não vai reclamar, hein? Se você tivesse um superpoder para acabar com o problema do mundo, qual seria o problema que você acabaria? Falta de informação. Você acha que é isso? Acho que conhecimento. Eu acho que conhecimento é a base de tudo. Eu acho que com conhecimento as pessoas têm a capacidade de buscar e decidir o que elas querem para a vida delas. Decidir se ela quer continuar onde ela está, se ela quer fazer coisas diferentes, se ela quer experimentar coisas diferentes, se ela quer experimentar. o conhecimento de ir numa cadeira de executiva te faz querer decidir se você quer continuar indo de executiva ou se você quer voltar para uma cadeira comum ou se você quer ter o seu próprio jatinho. Bom, galera, Sabrina, tem mais alguma mensagem final para a galera? Cara, é ir atrás dos sonhos e eu falo muito que só tem resultado quem faz. A internet, ela é a rua mais movimentada do mundo. Aqui na internet tem oportunidade para todas as pessoas, independente do que você faz, onde você mora, se você tiver muita força de vontade e tem muito conhecimento aqui. Então, bora para cima, bora vender. Qual o seu Instagram para a galera te seguir? Arroba Sabrina Nunes FJ. Boa. Qual o seu, Bruno Nardom? Bruno.nardom. Bom, o meu é Alfredo Soares. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aí os comentários no podcast. Não esquece de falar quem vocês querem que a gente convide para a gente bater papo e bora vender. A gente se vê no próximo episódio dos extremos. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.